Pode ir. Esse aqui é pé de urucum, na nossa língua, na minha língua tucano, se chama morsã. Essa aqui é uma tintura que a gente utiliza para pintura corporal, rápido, e nós temos outra tintura também que acompanha, que é o genipapo, que é a cor escura. Então, esse aqui se tornou, aqui para as grandes cidades, como colorau. Então, as raízes delas, dessa árvore, também serve para diabetes. Vou fazer o chá da raiz dele, e as próprias folhas podem ser feitas também, o chá para beber. Então, essa é a coisa que a gente conhecia antigamente, a gente conhecia remédios de farmácias, de farmácias químicas. Então, foram trocadas aí. Então, a maioria da nova geração desconhece essa sabedoria bilenar que nós temos hoje. Ainda eu tenho esse conhecimento dessa prata chamada a pé de urucum. E muito bem,주 Pakistan. São alguns anos atrás, nosso amigo a buffalo. Ano.